A oferta da certeza, a oferta da segurança completa, a oferta de uma fé impermeável e sem concessões, é uma oferta de algo que não vale a pena ter. Eu quero viver minha vida correndo o risco de não saber o suficiente, de não ter entendido o suficiente, de não poder saber o suficiente, de estar sempre atuando à margem de uma grande colheita de sabedoria e conhecimentos futuros. Eu não aceitaria que fosse de outra forma, há pessoas que dizem que você está morto até você acreditar como eles, e que você só pode viver se aceitar uma autoridade absoluta. Que coisa terrível dizer isto às crianças. Não pense nisso como uma dádiva, pense nisso como um cálice de veneno. Afaste-o de você, por mais tentador que seja, corra o risco de pensar por si mesmo, e muito mais felicidade, verdade, beleza e sabedoria virão até você dessa maneira. Amém. 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 Amém.